Colaboração da Nike com o Tec 8? Bom, chega a ser bizarro pensar um jogo de luta fazendo colaboração com uma marca que, se pá, é uma das mais brabas do mundo. E hoje vamos falar sobre o vídeo que foi postado pela desenvolvedora do game, onde anuncia a colaboração com a marca. Mas, antes disso, pra quem não me conhece, eu me chamo Igor e trago sempre conteúdo sobre jogos. E se você curte jogos, deixa seu like e se inscreve pra acompanhar sempre esse conteúdo top que eu trago pra vocês. E também me segue no Instagram, arroba IG Amassu, onde eu trago todo dia conteúdo sobre games. Então, pô, não dá esse mole não. É de graça, vai. Dia 19 de agosto, vulgo sexta-feira passada, teve um evento chamado EVO, ou EVO, sei lá, 2024, que é o maior torneio de jogos de luta do mundo. Simplesmente, o mais, o mais maior de grande. E durante esse evento foi revelado pela desenvolvedora do jogo Tekken 8, que é a Bandai Namco, né, que é uma desenvolvedora japonesa super famosa, que acabou revelando um trailer sobre a colab. A parceria abrange ali o conteúdo digital, repito, digital, né, só pra, né, deixar bem claro, que é digital, dentro do jogo que vai ser lançado, né, um tênis chamado Nike Air Phamposite One Digital, inspirado no Jim Kazama e no Kazuya Mishima, que, né, cara, pra mim são os dois personagens mais brabos. É depois do Ed Gordo, que, né, é o capoeirista brasileiro muito brabo e super apelão que eu me amarro jogar com ele. Mas, enfim, o tênis é focado ali no Jim e no Kazuya. No evento também foi feito um anúncio revelando que o tênis Nike Air Phamposite One Kazuya Mishima, condição limitada, teve algumas unidades disponíveis pra compra no evento. Pô, então quem foi no evento se deu bem, né, por mais que seja digital, os tênis são bem maneiros. Durante o evento, o diretor e o produtor do jogo subiram no palco, né, pra fazer a anunciação, e ele também bateu no peito, pô, aqui é eu que mando no bagulho. E anunciaram, né, a tal colaboração, e que os fãs receberam até algumas dicas de como esperar o conteúdo, o que eles poderiam esperar, né, daqui pra frente dentro do jogo. Até porque, pô, do nada um anúncio dizendo que a Nike vai fazer uma parceria com um jogo desse tamanho, a gente espera coisas grandes mesmo. E também foi lançado um trailer anunciando essa tal parceria, mostrando alguns detalhes de como vai funcionar, como que funciona o tênis, né, na verdade o tênis não funciona, é só um calçado mesmo. E aí mostra alguns personagens do jogo usando o tal tênis, destacando, claro, o Suushi, que seria logo aquela vírgula, né, que pra quem não sabe é uma vírgula, que seria, né, aquela trequinha pro lado ali mesmo, que é uma vírgula, assim. Muita gente acha que é uma interrogação, mas é uma vírgula. De onde que eu sei isso, eu não sei, é fonte de minha cabeça mesmo. E dentro do jogo também tem alguns outdoors no fundo, né, fazendo uma versão bem inspirada na Times Square, que seria aquelas propagandas, né, num cenário bem maneiro. E aí fica aí com o trailer, vamos fazer um react aqui junto, mas que eu já vi mesmo, mas vamos ver junto. Bandai Namco já começa como? Mostrando ali já a logo, com essa intro ali com os dois trocando soco, é muito irado, velho, na moral, aquilo ali é muito maneiro. Olha lá, já vem os cenários ali, dando aqueles easter eggs da colaboração com a Nike, que é muito maneiro, cara, olha lá, just do it. E aí vem, Kazuya e o Jin, obviamente usando o tênis, que faz referência a um Jordan aí, eu não lembro qual é a numeração, mas vai estar aparecendo aí na tela também pra deixar bem claro. Olha o Ed, monstro sagrado do Brasil, brabo. Olha o King também, todo mundo usando o tênis, estão fazendo aquela mostragem, né, mostrar que o tênis é brabo. Então deve ser um item extra que a galera consegue botar aí dentro do jogo, fazer um easter egg, né, com a colaboração com a Nike. E aí a intro sim, focando diretamente no tênis, né, vários zoom-in diretamente ali com o tênis, que é bem maneiro aí por sinal, hein, tem que ser dito. Muito maneiro. Olha lá, Tekken e Nike, muito irado. Muito irado. E bom, é isso rapaziada, colaboração muito maneiro, eu sou muito fã do Tekken. Comenta aqui embaixo se você também gosta e curte o vídeo pra dar aquela moralzinha e se inscreve pra acompanhar sempre. E bom, até o próximo vídeo, tamo junto. E aí Obrigado.